Como é que é pessoal mais um videozinho de GTA aqui com mais uma tonagem do como é que é o nome Epa vocês sabem que esqueceu Albany Frankenstage como podem ver eu já dei uma tonagenzinha mas foi um pequeno problema que eu tive Eu já tinha gravado este video mas o video ficou todo breakado ficou todo maluco e pronto tive que optar por fazer assim pessoal Naquele video vai para o lixo mas pronto pessoal e como já lhe fiz a tonagem toda completa e vou vos mostrar as estampas os bubble heads e em principio devo mudar também rodas O neon não vou mudar nem a cor nem nada disso mas posso dar uma passagemzinha para vocês verem Ah e uma coisa muito importante pessoal tenho que vir aqui as músicas não é que as músicas aqui é os loops Temos buzinas novas prontos estas aqui vocês já sabem que tinha o do Liberty City e o do Sandras mas estas agora aqui Pessoal as músicas são épicas quer dizer esta está épica outra não gosto tanto mas cada um tem o seu gosto mas vamos lá ver a segunda pessoal Fica aqui esta pessoal que eu curti um molho Vamos lá onde é que está calda ti Interior efeitos É pá pessoal vou começar aqui da ultima 46 Grátis o que é que é grátis ah pois grátis é não ter Temos aqui 3 vampiros Temos este aqui o Neuer Temos o sangrento Curado Depois temos aqui apa Não Ah não esqueci pessoal eu estou aqui a fazer conversão Temos aqui lobisomens Estes 3 Isto aqui está engraçado Temos aqui o Mumia que foi o que eu pus que está épica curto um molho pessoal está muito é fixe Temos esta aqui branca temos a preta Temos aqui o Frankenstein Aqui Frankenstein versão zombie Frankenstein assim versão Fui ao praia no verão Temos aqui criança macabra Esta aqui não acha muito afeta está um bocado esquisita mas pronto Temos estes 3 Temos aqui um zombie Isto está muito apalido pá Isto aqui está um cabinho para os verde álbum Zombie azul Pronto Temos aqui o... Epa como é que ele se chama Deu-me uma branca Eu não me lembro Mas pronto aqui 3 Temos aqui cadáver rosa Aqui diz Mas cara de uma maneira isso não me quer querer mas pronto Temos aqui cadáver A noiva cadáver A morta a gente já tinha o safador Pronto vai ficar a mesma pessoal Só estou mesmo para mostrar-vos estampas Eu pedi com este Porque é a que eu acho que ficou mais fixe Mais simples Está bonita Mas vocês podem optar por por outra Tem esta aqui Mortem chamas Fundição infernal Que também está muito fixe Poção da meia noite Não gosto muito né Mas pronto Gosto mais ali da tia Como é que está bonita Pintura não vou vos mostrar É assim Como é uma coisa pessoal Suspensão Dá para ir ao máximo Mas eu só tenho aqui Suspensão de roa Transmissão já tenho Turbo Rodas As rodas sim Vou mudar pessoal Se calhar vou por um Umas destas assim Após fica curtido Um detalhezinho em branco Mas se calhar vou fazer um bocadinho do teto O teto está muito grande para o meu gosto Enfim também não vou pôr Nem vou pôr aqui este Aumento no cromado não é pôr já Não cromado Aumento no cromado Estão aqui com aventuras A cor da rodas não já está Design Ah só dá para após esta medida Ah pois só lá é que dá para fazer riscos mais fininhos Fumaça roxa já tem Os vídeos os levou tudo Ao máximo pessoal E Aqui está o maquinão Já aqui a bombar Curtam só pessoal Apreciam só o roncar aqui do animal Ah já esqueci pessoal Volte-me mostrar uma coisa Não há problema estamos aqui perto Até já lá para dentro Bate com o carro Porque aqui está barato Não há se duvido Ah quanto é aqui é 200? Não vai lá no bicho Onde é que está? Capão Dá para mudar aqui esta parte pessoal Dá aqui um zoomzinho Não me engano sempre na tecla de zoom Só que Epá eu gosto Destas cenas Mas Não ficam tão bem como estas Tem a ser o charme Fica um bocado esquisito Se é a frente É Não gosto muito de ver som Mas pronto Ai Agora já está Não é uma luz negra Só eu curti o molho Neste carro Para mim é um dos carros Agora Preferidos que eu tenha Não Olha só Espetáculo Enquanto isso até vou aproveitar Vou tentar fazer aqui o coiso da queda Sem morrer Oh Sim Queda sem morrer Só porque havia ali Um placar ali de lado Vamos tentar Deixa-me lá ver Acho que é para aqui Aqui dá Ai não Aqui não Aqui Onde é que eu fiz? Nove Hehehe Tá bom pessoal Já não faço mais Bom pessoal Mas é tudo Por hoje Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso Como vocês costumam deixar Às vezes Às vezes Há uns Há uns que sei que deixam Mas pronto Não sei por agora Não se esqueçam de deixar o vosso likezinho Comentariozinho Agradecimento pessoal Quem costuma deixar comentariozinho De apoio Ou seja o que for Mesmo Que tenha alguma coisa que achem que eu devo melhorar Digam Que eu agradeço pessoal Eu prefiro que me digam Do que Para depois virem só dizer É Tens um mau conteúdo Isto e aquilo Não sei o que Não pessoal Digam Olha Acho que vais melhorar isto ou aquilo Não sei o que Pronto Uma coisa assim pessoal Mas bom É tudo pessoal Espero que tenham gostado Não se esqueçam do likezinho Dicione aos favoritos se possível E compartilhe com os vossos amigos aí pessoal É tudo E fui Tchau 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 Tchau